Um ano após ser eleito o primeiro presidente negro dos Estados Unidos, Barack Obama vê o otimismo do discurso de posse dar lugar ao desafio de enfrentar os próximos anos de mandato. Barack Obama completa um ano de mandato com uma derrota política. O Senado americano elegeu o republicano Scott Brown para ocupar a cadeira que era do democrata Ted Kennedy, morto no ano passado. Com a vitória republicana, o partido democrata no Senado perde seu domínio e passa de 60 cadeiras para 59, contra 41 da oposição. Após a derrota, os democratas temem que a reforma no sistema de saúde não seja aprovada. Quando entrou na Casa Branca no ano passado, Obama tinha muitas promessas e altas expectativas. Mas um ano depois o cenário é outro. Envolvido em questões políticas complicadas e com a queda da popularidade, o presidente dos Estados Unidos se prepara para um 2010 cheio de desafios. Ao longo do primeiro ano, o governante enfrentou a economia em crise, a indústria automobilística à beira do colapso, as guerras no Iraque e Afeganistão, além da polêmica reforma no sistema de saúde. Até mesmo o Prêmio Nobel da Paz, entregue no ano passado, rendeu críticas. A polícia do estado americano da Virgínia prendeu o suspeito de atirar e matar em oito pessoas. Ainda não se sabe qual foi a motivação para o ataque. O crime aconteceu ontem em um distrito rural da Virgínia. Após horas foragido e mais de 100 pessoas mobilizadas em busca do atirador, Christopher Spey, de 39 anos, ainda abriu fogo contra o helicóptero da polícia antes de se render. Segundo os policiais, o caso foi descoberto quando um dos homens feridos foi localizado numa estrada. Hoje é o dia nacional do Fusca, com mais de 70 anos de idade, o carro do povo mostra que ainda está em forma. Saiu de linha, mas continua imbatível na preferência de muita gente. Um dos motivos da preferência é a força que ele tem, aguenta muitos trancos e barrancos e exibe um fôlego incomum. E não é para menos, afinal, ele foi idealizado na década de 30 a pedido do ditador Adolf Hitler, para ser tão resistente que atravessaria um deserto. Equipado com motor refrigerado a ar, o Fusca foi uma revolução na época. Não demorou muito, ele veio para o Brasil e em pouco tempo era campeão de vendas. Hoje, mesmo com a linha de montagem aposentada, o Fusquinha tem lugar reservado no coração de colecionadores, que fazem questão de mostrar suas joias de quatro rodas. Nos 456 anos da maior cidade do país a serem comemorados na próxima segunda-feira, dia 25, o Vale do Ayangabaú, no centro de São Paulo, terá 30 horas de shows e eventos culturais. A comemoração dos 456 anos de São Paulo, no Ayangabaú, será das 3 da tarde de domingo, dia 24, até às 9 da noite de segunda-feira, dia 25. Entre as atrações está prevista a apresentação do grupo musical Demônios da Garoa, e dos cantores Tony Garrido e Paula Lima. Além das atrações, serviços como atendimentos jurídicos e um telecentro estarão à disposição da população. A expectativa da prefeitura é de que o evento atraia 80 mil pessoas. O Gazeta News de hoje termina ao som de Susan Boyle. A cantora escocesa revelação do programa Britain's Got Talent do ano passado ficou fora da lista de indicados do Great Awards. A versão britânica do Grammy e o Oscar da música acontece no dia 16 de fevereiro. Tenha um ótimo fim de tática. Do you know I can't let you To slide through my hands Tchau, tchau.